Chama o Fantoni que tá tudo ok com ele. No Nordeste Mineiro, o motorista morreu em um grave acidente na MGC 418 em Carlos Chagas. Segundo a Polícia Militar, ele perdeu o controle da direção do veículo em uma curva acentuada e capotou sendo arremessado da cabine. Ô Fantoni, tava falando anteriormente aqui, eu conheço esse trecho, pista sinuosa, recentemente teve uma intervenção de asfalto novo, mas não pode acuchilar aí, né Fantoni? Exatamente, né Comércio? De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista desse caminhão boiadeiro, que estava vazio, ele transitava de Carlos Chagas no sentido até ao Flotone, quando numa curva acentuada no quilômetro 90 aproximadamente, próximo à comunidade conhecida como Caladão, o motorista perdeu o controle direcional do veículo e saiu da pista para uma área de pastagem. Em Comércio, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista foi projetado da cabine e morreu no local. Aí agora vai ser feita, a perícia vai avaliar as condições do tacógrafo, as informações do tacógrafo, mas a primeira suspeita é que o veículo transitava com velocidade incompatível com o trecho. Vale ressaltar que a MGC 418 passou recentemente por uma intervenção de comércio, nós fizemos várias matérias aqui, com recuperação do asfalto, que tem ótimo estado de conservação, sinalização também de solo em bom estado de conservação, mas os condutores, então, aquedição da via em bom estado de conservação. A condição do veículo, eu perguntei ao policial rodoviário sobre a condição do veículo, isso também vai ser avaliado pela perícia, mas a polícia pede que os motoristas também respeitem os limites. Vale uma outra informação importante, diz que esse motorista na noite anterior dormiu, descansou, cumpriu seu período de descanso para fazer a viagem. E era um motorista bastante experiente, conhecia bem o trajeto, então o que a polícia pede, Nicometes, é que as pessoas mantenham a prudência, pratiquem a direção defensiva, porque a via está em bom estado de conservação, mas os outros fatores, evidentemente, dependem do ser humano. Manter o veículo em bom estado de conservação e dirigir dentro dos padrões estabelecidos de segurança, Nicometes. É, as orientações estão sempre nesse sentido, né, Fantoni? Mas a gente sabe que pode acontecer algum problema de ordem de manutenção, alguma coisa mecânica, hidráulica, ou um mal súbito que acomete os condutores nessa jornada tão pesada, né? O frete é, segundo eles mesmos dizem, eu tenho amigos aí, a turma do GNV, sempre me dá informação, né? É, o frete paga barato, o diesel é muito caro, aí a pessoa se desdobra, desdobra, Fantoni? É, numa jornada de trabalho absurda, e muitas vezes isso compromete a qualidade, né, de dirigibilidade, né? Aquele senso de tirocínio na estrada, e acaba a pessoa pagando com a própria vida, infelizmente. Obrigado, Fantoni Peço! Fantoni Peço e Vitor Cui, daqui a pouquinho eles voltam aqui. Fantoni Peço e Vitor Cui